Eu vou trazer agora uma polêmica que está dando o que falar. Um cachorro é puxado pela coleira por um carro em movimento. A coleira está fixa no carro, fixada no carro. E o carro vai andando, o cachorrinho vai ao lado. Essa imagem está provocando uma polêmica. O motorista já foi condenado pelo tribunal da internet. Muita gente criticando o motorista desse carro vermelho, porque ele vai embora e o cachorrinho vai amarrado ao lado. Só que a gente foi atrás do que está por trás dessa imagem. O Balanço Geral descobriu que o cachorro tinha sido resgatado do rio Tamanduateí, um dos mais poluídos de São Paulo. O cachorro caiu no rio sujo, depois que ele fugiu de casa. Nosso helicóptero está sobrevoando nesse momento, o rio Tamanduateí. E o cachorro foi resgatado. Tiraram o cachorro de dentro da água, todo sujo. Quem mora ali perto do rio? O avô das crianças, o pai da tutora do cachorro. E ele recebe o cachorro na casa dele, o cachorro está todo sujo. Ele falou, vou levar para a casa da minha filha. Vou levar para a casa dos meus netos. Só que ele falou, como é que eu vou colocar o cachorro no carro com as crianças? O cachorro pode passar uma doença, o cachorro pode estar contaminado. E ele foi levando o cachorro assim, disse que a casa é ali perto. Ao ver o motorista sendo condenado na internet, a tutora do cão logo se manifestou. Olha essa mensagem que ela publicou aqui, ó. A Rafa falou, pessoal, esse é o meu cachorro. Ele caiu em um rio na Avenida dos Estados, que é o rio Tamanduateí. E na volta para casa, ele reconheceu a casa dos meus avós. Ele é um senhor, o avô, o motorista do carro. Ele é um senhor de idade. E na hora, ele pode ter se equivocado. Mas eu, Rafaela, tenho certeza que ele seria uma das últimas pessoas a maltratar o meu cachorro. A interpretação, realmente, vendo o vídeo dessa forma, parece algo cruel. Porém, eu tenho três filhos pequenos. E por ele estar molhado de água suja e infectada, ficamos com receio de passar alguma doença para os meus filhos. Isso aconteceu ontem, domingo. Hoje, segunda, a zoonose já foi acionada. E estaremos levando ele agora à tarde para receber o atendimento. Pois bem. O senhor está sendo criticado, a moça ficou preocupada. O senhor está dirigindo o carro, o avô. E ele está levando o cachorro. Nós entramos numa discussão aqui, porque o Lombardi tem um pensamento, eu tenho outro. Nós fizemos até uma enquete. Você classifica isso como maus tratos? Ou você acha que foi uma precaução com os netos? O Lombardi? Maus tratos. Maus tratos. O Lombardi achou que considera isso maus tratos. Eu não vejo maus tratos. Eu vejo imprudência do senhor conduzir o cachorro daquele jeito. Ele não está batendo no animal. Ele está levando o cachorro. E, olha, ele não está puxando o animal. O animal está sofrendo. É um entendimento. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Ele está errado? Ele está errado de levar o cachorro dessa maneira. Mas ele não está maltratando o animal. Maltratar o animal, para mim, é outra coisa. O que aquela idiota fez com o cavalo lá na Olimpíada. Foi até banida da competição. Quando a pessoa bate num cachorro, puxa um cachorro com o carro e o cachorro é arrastado. Porque a gente imputar esse senhor num crime, eu acho muito forte. Eu acho que ele errou, ele errou. Ele está sendo imprudente aqui. Mas ele está indo devagarzinho, repara. E ele está levando na casa da família dele, para as netas. Olha lá. Mas está aberto para a gente debater e discutir. A reportagem está pronta, Renata? Está pronta? A Mônica Simões foi até lá. Vamos conhecer os personagens dessa história. E, na volta, eu quero a sua opinião aqui na nossa enquete. E eu vou mostrar o que a nossa audiência pensa. O que o nosso telespectador pensa. Você classifica como maus-tratos? Ou você acha que, olha, o senhor levou ali. Está errado, mas pensando bem. O que você acha? Reportagem na tela, exclusiva. É balanço geral. Vamos lá. Uma imagem que causou polêmica nas redes sociais. Na cena, aparece um cão preso ao porta-malas de um carro com uma guia e sendo puxado por uma corda. A situação causou revolta nos internautas. E o motorista, condenado pelo tribunal virtual. Mas, o que está por trás dessa cena? O balanço geral foi atrás e descobriu essa história. A tutora do cachorro é a Rafaela. Preocupada com a repercussão negativa nas redes sociais, ela republicou o vídeo para explicar o que tinha acontecido. Na publicação, ela diz que o cão tinha caído em um rio contaminado e que quem dirigia o carro era o avô dela, um senhor de idade que jamais iria maltratar o cachorro. A preocupação dele foi com os três filhos de Rafaela que andam no carro dele. No dia, o cachorro estava molhado de água suja, contaminada. O receio era passar alguma doença para as crianças. Por isso, o medo de colocar o cão dentro do carro. Foi bem chato porque meu avô é um senhor de idade. Ele tem um problema no coração, ele tem um problema de asma. E também foi por esse fato que ele não conseguiu carregar o torre até a minha casa, mesmo andando. É apenas um quilômetro de distância, né? Da minha casa até a casa do meu avô, mas por esse motivo mesmo foi isso. A coleira não foi presa no pescoço do torre, tá? Ele tem um peitoral que é justamente para carregar na coleira e foi ali que ele foi amarrado. O cachorro que aparece nas imagens é o torre. Ele tem três anos e mora com os torres aqui em Santo André, no ABC Paulista. Ele é dócil e conhece bem a região. Passeia sozinho e nunca fugiu. Mas, no dia do desaparecimento, ele seguiu o carro do vizinho e acabou se perdendo. Uma mulher viu quando o cão caiu no rio Tamanduatei, que é um dos mais poluídos de São Paulo. Ele foi resgatado por homens que trabalhavam em uma obra aqui perto. Mas, quando foi retirado do rio, escapou novamente. Mas, não demorou muito para a torre chegar até a casa dos avós da tutora Rafaela. Ele tinha ido até lá apenas uma vez. Ninguém consegue entender como o torre encontrou o endereço. Nesses vídeos, torre aparece dentro da água. Logo, os trabalhadores da obra viram e se aproximaram para o resgate. Ô, torre! Ô, torre, pelo amor de Deus, me ajuda! Rafaela lembra que esse não foi o primeiro resgate do cão. Ela encontrou o torre quando ele ainda era filhote. Estava debilitado, abandonado na rua. Rafaela se emociona ao falar do afeto que tem pelo cachorro. Saí do meu serviço, coloquei ele no meu paletó de bicicleta. Eu fui resgatar ele lá no começo da cidade. Ele é um cachorro de casa, muito bem cuidado, tem todo o amor. Tem a casinha dele, tem a coleira dele, tem água, tem comida. Ele é o nosso cachorro. Rafaela reconhece que quem não sabe o que aconteceu com o torre no dia que ele caiu no rio, pode ter tido uma impressão errada. Nós fomos às ruas e mostramos o vídeo para algumas pessoas. O certo era a pessoa estar passeando de boa, com uma garrafinha, com o cachorro beber água um pouco. É errado, meu. É errado demais. Tem nem nexo. Olha o que o cara fez com o cachorro. Isso nem é coisa que se faz com o animal. Você acha que está errado? Está péssimo. Como é que pode fazer isso com um bichinho? Isso é um absurdo, um negócio desse. Depois, expliquei o que tinha acontecido. Está errado pra caramba isso aí. Mesmo ele sujo, por causa da água do rio? Não, mesmo sujo. O cachorro toma... a gente dá um banho no cachorro e fica novo. Deveria ter outra alternativa. Mesmo tendo criança. Mesmo tendo criança, ele deveria colocar o cachorro dentro do carro. O carro depois a gente lava. Mesmo o cachorro podendo estar infectado? É, aí já mudou, já. Eu acho que não. Eu acho que não muda, não. Continua sendo um absurdo um negócio desse. Seria um caso de maus tratos? Ou não? No caso, assistindo, o vídeo é curto. Então, acredita-se que a distância tenha sido curta, né? Entre a queda do animal e o deslocamento pra casa. Então, a gente atribui que realmente foi tentada uma medida efetiva pra fazer o resgate do paciente. Depois que a tutora reencontrou o animal, Thor foi levado até a zoonoses para ser tratado, já que a água do rio pode causar diversas doenças. Inclusive, pesquisadores da Universidade de São Caetano do Sul descobriram recentemente que está presente no rio uma superbactéria que pode levar à morte. E esse paciente, ele tinha um risco muito grande de transmitir doenças infecciosas, tanto pra família quanto pras crianças. O Thor tá na zoonose, ele tá sendo cuidado. Vão dar as vacinas cabíveis, por causa que o rio era muito contaminado. Vão até castrar o Thor e já já ele tá de volta pra casa. Por causa da confusão, Rafaela foi intimada a comparecer na delegacia. Agora, espera que tudo seja esclarecido. Eu só peço que todo mundo tenha compreensão, todo mundo que tenha um cachorrinho ou uma criança em casa, tenta compreender o que nós passamos, né? Meu avô é um senhor de idade, que infelizmente não conseguiu levar ele até em casa pelo fato dos problemas. Eu, pelo fato de ter três crianças, não consegui buscá-lo. E, sendo tão pertinho, a gente não viu o problema, porque o nosso coração é totalmente insensato em relação a ele. Então, eu só peço compreensão de todos. Eu compreendi, tá? Eu penso que ele foi imprudente, ele errou nesse aspecto, mas não considero maus tratos. Você mudou de ideia? Não, não mudei. Não mudou? Não, porque, eu vou repetir aqui, não pode levar no porta-mala? Não pode, porque tem criança? Tá com coleira, não tá? Você é pertinho? Três quarteirões? Vambora, Thor. Vambora, Thor. Vambora. Bora. Acabou. Ok. Agora, desse jeito ali, não. Vamos ver o que o pessoal pensa aqui. Olha só. Atitude. Maus tratos? 44%. Precaução com os netos? 56%, 57%. Então, tem gente entendendo aí que não foi considerado maus tratos, a maioria, pelo menos, nesse momento. Bom.